Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas vereadores e vereadoras, as pessoas que nos assistem. Presidente, eu queria primeiro dizer que este projeto não está vindo aqui para a votação numa boa hora. Por quê? Porque ele é um projeto antigo, ele é um projeto de 2015, e nós não tivemos tempo, recentemente, de refazer o debate sobre ele. Então, as audiências públicas que foram realizadas, até que foram um número razoável de audiências públicas, foi no momento, antes mesmo da pandemia, sem uma atualização da área toda, é uma das áreas, essa operação urbana, é uma das maiores operações urbanas da cidade de São Paulo, é a maior da cidade de São Paulo, talvez seja uma das maiores do Brasil. A extensão territorial que abarca essa operação urbana é muito grande. Então, o que é que acontece? Ele é de 2015, naquele momento foram feitas várias audiências públicas, mas, recentemente, nós não conseguimos fazer novas audiências públicas desse projeto, principalmente porque a gente teve um ano que foi repleto de duas grandes discussões urbanísticas na cidade de São Paulo. A primeira discussão, no primeiro semestre, que foi o plano diretor, e a segunda discussão agora, que é a revisão da lei de zoneamento. Portanto, o projeto, ele não teve uma atualização do diagnóstico da região, não tem uma atualização do censo, dos curtiços da região, que eu vou falar sobre isso daqui a pouco, e não teve uma atualização de audiências públicas com participação popular. O maior problema do projeto, colegas vereadores, é exatamente a quantidade de ocupações que existe nesta área. Então, o número de 741 cortiços, que está, inclusive, desatualizado, demonstra que uma operação urbana nessa região, ela vai desabrigar, ela vai remover uma quantidade de população sem teto, sem casa, muito grande. E mais, nós já temos hoje 21 mil pessoas na fila do aluguel social. Então, presidente, queria que o senhor tivesse sensibilidade, porque quando a gente votou o Pio de Urubatuba, nós votamos o Pio de Urubatuba com o Chave a Chave. E esta operação urbana, ela está sem o Chave a Chave. Nós protocolamos uma emenda do Chave a Chave. Infelizmente, o relator disse que não dava para atender. E qual que é a nossa preocupação? É que, ao ter a aprovação desse projeto de uma operação urbana com tantas famílias morando em ocupações e cortiços, sem ter a garantia do Chave a Chave, isso vai gerar remoção forçada dessas famílias e essas famílias vão entrar aonde? Vão aumentar ainda mais a fila do auxílio aluguel na cidade de São Paulo, que já está tão grande? Então, esse é um grande problema social. Eu peço para que os colegas reflitam sobre isso, porque é uma área muito grande, uma área que pega um pedaço do braço, um pedaço da moca, pega o Ipiranga. Então, além disso, tem outras questões, como, por exemplo, aumento de vagas de garagem. Tem questões como, não está especificando quantos HIS vão ser construídos através dessa operação urbana, quantos são necessários. Ou seja, não tem os dados suficientes para que a gente possa aprovar esse projeto com segurança de que ele não vai ser um empecilho e que ele não vai contribuir com um agravamento do problema social de moradia tão grave que a gente tem na cidade de São Paulo. Então, por isso, presidente, nós vamos votar contrários ao projeto da Operação Urbana do Tamanduá-Ti. Obrigada.